A prefeitura está tocando duas obras que vão transformar a cidade, os piscinões do suburbano e do Vitápolis. O do Vitápolis já está quase pronto e os trabalhos no suburbano chegaram a 64% de conclusão. Vai ser muito importante a limpeza, evitar as enchentes, sem contar que se fizer uma praça vai ser muito bom para a gente ficar lá, se tiver os aparelhos também, para a gente fazer exercício, mas vai ser tudo de bom. As obras foram iniciadas em fevereiro de 2017 e devem ser entregues à população em setembro. A maior importância seria a segurança das pessoas, certo? Das molhadias, porque assim as pessoas não perderiam seus bens. Também junto com a enchente pode vir doenças de outros lugares, de ratos, esse tipo de coisa, e pode ser bom para a saúde das pessoas também. É a prefeitura trabalhando por você.